Música Intérpretes de Léo Simpatia e Bia Lopes O enredo de Marias a Marias Mais uma mulher no carro de som Mais uma mulher no carro de som São três escolas, a intérprete é uma mulher Mas nas outras, em muitas, o carro de som tem mulher Tem a presença da mulher, né? Isso tá se tornando uma constante, né? E no caso da Acadêmica de Jacarapaguá, a mestra de bateria também é uma mulher Opa! Mauro Quintaz, a Laysa, ela é filha do Laila Jura? Que maravilha! É isso, Laysa Lima! É, Laysa Lima Quando a bateria chegar aqui, vou contar algumas coisas sobre ela Ela tem uma história muito legal Opa! Vamos aguardar as histórias do IUP, hein? Música Ela foi a primeira, Guilherme? Aí eu teria que pesquisar, mas eu não me lembro de uma mulher Na frente de uma bateria Aqui no Rio Música E quero dizer que tá sendo um prazer muito bacana, né? Acho que faltava isso aí na minha trajetória de 38 anos de Carnaval E principalmente ao seu lado aqui Inclusive descobrimos homens hoje Temos uma amiga em comum, a sua irmã, Valéria Então, eu tô muito feliz daqui, te agradeço demais Que legal, Mauro Pois é Mas é uma honra, né? Ter você aqui hoje e o papel PC Gente, que sorte O mal que tá O André Bonetti O Ayup Tô cercada Porque eu apresento, mas quem entende são vocês, né? Peraí que eu vou chamar o Rui A professora Correia, a professora Correia Aqui da Acadêmicos do Jacarepaguá A escola já está aqui na passarela Eu queria saber de você Como é que tá o ânimo do pessoal pra esse desvio? A honraria tá muito grande O nervosismo O Ayup É na pele É o coração Eu tô falando de todas as marias Todas as marias São as grandes mães Então, a Acadêmicos do Jacarepaguá Demonstrar Aquele caminho maravilhoso Que tá aí pra dizer pra gente Com certeza São poucos integrantes Bom, são 600 campeonatos 600 até 200 campeonatos Não Fora a bateria, a baiana É só adrenalina Tem que ter muita adrenalina Pra todo o acerto Muita coisa, muita coisa Boa Muito obrigado Um abraço Valeu Luciana, Luciana Correia Diretor de Harmonia da Acadêmicos Opa, opa E a Acadêmicos de Jacarepaguá Evoluindo na Nova Intendente Magalhães São as baianas, né? São A Ayup, você ia falar alguma coisa Quando a gente chamou a concentração Bom, a Ayup vai lembrar Ainda não são as histórias da Laísa Mônica, eu queria falar um pouco Dos carnavalescos Do carnavalesco, né? Que é o Jorge Jordano Jorge Jordano Que é o responsável pela direção artística Do Acadêmicos do Jacarepaguá Que tá começando agora o seu desfile Vamos falar do enredo também Maria de Marias A temática principal é contar que as Marias São as estrelas da nossa história Coroar as Marias e representar Quem é a verdadeira rainha apresentada na nossa história E trazer o homem como submisso da história Fazendo essa coroação E mostrar o quanto dependemos da existência das Marias E quanto temos que dar importância a isto Ou seja, é um enredo feminista É uma tendência, né? Uma das tendências, sem dúvida nenhuma Eu acho cada vez mais importante Esse tipo de enredo Maria, Maria é um enredo que a gente já viu passar algumas vezes, né? E é sempre uma leitura diferente Eu acho que vale a pena a gente aguardar o que vem aí E já chamar a atenção aí pra bateria Bateria que vem comandada, né? Por uma mulher E coisa rara também Então, além do enredo A gente tem uma bateria aí comandada por Liza Ou seja, mais uma bateria vindo aí na nossa direção Agora comandada por uma mulher Vamos ver o que vem aí de bom E além de ser comandada por uma mulher Tem muitas mulheres na bateria dessa escola, né? Cada vez mais a gente vai vendo a presença Acho que a última bateria, né? A permitir a entrada de mulheres Há muito tempo foi Mangueira Basicamente ela não tocava Mas mestra de bateria é difícil a gente ver Então a gente fica feliz Quando vê as mulheres conquistando cada vez mais espaço Dentro do Carnaval Carioca Qual o mestre do Sala e a porta-bandeira? Primeiro casal Bateros Medeiros e Amanda Vila Verde E de novo como diretor aí Esse rapaz de dread aí Tá aparecendo no vídeo É o Mestre Luíde Da Academia de Vigário Geral Já passou numa... Essa é a sexta, essa escola já passada umas cinco já Esse gosta de ritmo, tá? Eu fui jurado lá no Carnaval de Vitória Lá em Vitória ele já tava passando Uma semana antes ele já tava passando a bateria É impressionante, cara Ele gosta muito E sempre como mestre, como diretor de bateria? É, porque existe uma amizade muito grande entre os mestres Por exemplo, vamos falar aqui do Lolo Que é o mestre de bateria da Imperatriz Ele passou no domingo ajudando lá os colegas que desfilaram no domingo Passando a série A Eles são muito amigos Então vai pra ajudar Pra ajudar o... Pô, vai lá, cordeira meu tamborim lá, não sei o que, entendeu? Isso é muito comum nas baterias Existe uma amizade muito grande entre os mestres E tem uns fominhas, né? O mestre Luíde é fominha Ele sai em todos... Se ele puder, ele sai em todas as baterias E essa bateria, né? Então, a bateria, eu tô achando, em termos de volume Ainda muito pequeno aqui pra gente, né? Vamos esperar passar na frente da nossa cabine Mas eu tô achando, se comparado a outras As peças que a gente diz que são os mestres da bateria São as caixas de guerra, os repeliques Eles estão em menor quantidade do que as outras Que a gente acompanhou por aqui Mulheres, mulheres! Mulheres, mulheres! Mulheres, mulheres, mulheres E como a gente não tá de bobeira O estúdio da TV A Leste recebe o último homenageado da poluição Então o escritor, o compositor, Luiz Antônio Simas, está aqui no estúdio com a gente. Simas, foi bem legal, né? Ah, foi uma maravilha. A gente que está desfilando não tem exatamente uma ideia do que está acontecendo, né? Mas eu achei a escola alegre, enfim, da onde eu estava eu adorei o desfile, fiquei bem emocionado com a homenagem da abolição e do subúrbio do Rio de Janeiro. Você sabe que a gente assistindo gostou muito, né? Alegre, todo mundo cantando samba, todo mundo dançando, as festas populares bem representadas. Isso, quando eles me convidaram para ser enredo, eu falei o seguinte, a minha vida não está em enredo nenhum. Vão ter duas alas e acabou, mas os meus livros talvez dêem. Então a escola veio com livro, com festa popular, o Rio Africano e tal. E eu acho que teve um samba feliz, porque para um desfile mais curto, o samba com dois refrões que ajudaram e a abolição brincou. A gente veio para brincar o carnaval e acho que foi legal. Eu vou te dizer uma coisa, tanto o Mauro, quanto o Wagner e o próprio André aqui, você sabe que a gente está com... só tem campeões aqui hoje, né? Imagina! Queira Tris, Porta da Péu. O pessoal está dizendo que esse enredo dá essa porca aí. Opa! Que maravilha! Sem dúvida é enredo de grupo especial. Ó, vindo de você, vindo do campeoníssimo Mauro, agora que fez um enredo maravilhoso na Porta da Péu, eu fico muito feliz. É a cidade do Rio de Janeiro e tudo que a cidade tem, festa, rua, subúrbio, é isso, eu só agradeço. O Simas, e amanhã a gente tem a renascer homenageando Ney Lopes. Ney Lopes, meu parceiro de livro. É bom, porque vim eu hoje, eu falei até com ele, ô Ney, estamos bem, eu sou o Mar Novo, venho primeiro e você que é o mestre vem depois. Então, amanhã estamos aí prestigiando o nosso querido mestre Ney. E se eu for uma pessoa de sorte mesmo, a gente entrevista você e o Ney Lopes juntos amanhã. Tamo junto! Maravilha! Pra prestigiar o relançamento do História. Maravilha! O nosso dicionário da História Social do Santo. É, exatamente, o rock tentáculos dele, né? Isso! Vamos lá! Então tá bom, parabéns. Agradeço a vocês, obrigado aí e vamos brincar carnaval. Vamos brincar, muito obrigado pela tua presença. Obrigado a você. Muito obrigado. Por você existir e por você ser tão importante para a leitura contemporânea do canal. Obrigado, Mar, obrigado. Vindo de você eu fico com a maior alegria de ouvir isso. Obrigado, gente, valeu. Se depender da banca, o ano que vem você tá nessa boca aí com o banheiro. Com várias sugestões. Valeu, gente, muito obrigado. Valeu, obrigado. E aí, gente, muito obrigado. E aí, gente, muito obrigado. Tem uma aeropressora, uma compositora, seu lindo legado deixo. Cachada, cachada, cachada. Nas plantas logo, Nordeste, Maria, cabra da peste. O cangaceiro entrecou. Fingiram que tava entrevistando. Fingiram não, você, minha. O último jogo não teme ferro nem fogo. Eu te amo. Muito obrigado. E a cadeia do cangaceiro de Jacarepaguá continua. Olha aí os intérpretes, aí, Ufa. Nós três. Maria, homem, eu sou. Toda mulher tem o seu engano. Atença seu prato, sua poesia. Aquela que vai pra batalha, que a fé nunca falha, são todas Marias. Aquela que vai pra batalha, que a fé nunca falha, são todas Marias. Mulheres, mulheres. Mulheres tão abençoadas, no seu sincretismo, nas suas moradas. Tá bonita essa comissão de frente, hein, gente? Muito verde e rosa. É, tá lembrando, essa é só a primeira, né? Verde e rosa. Maria, Maria, tem uma certa magia, uma força imensa viver e sonhar. Tem a de trás, tem a de trás. Tem a de trás. Essa é a marca do corpo, é a acadêmico de Jacarepaguá. Maria, Maria. Maria, Maria. A comissão de frente é Marias da História, um pouco. Marias da História. São seis mulheres que representam as Marias e seis homens que as coroam, deixando claro a importância e o legado das Marias na nossa história. Reparem que as saias das Marias mudam de lado. E o lado de dentro se torna um pavilhão no mesmo momento que a coroação acontece. Mas por outro lado, a gente vê uma comissão sem calçados. Eles não estão aí representando africanos, né, os escravizados, enfim, indígenas. Eles estão com umas roupas que não, eu acho que faltou, foi o calçado mesmo. Não é proposital, não. É, se não tiver defendido, né, pela escola, vai perder ponto. Pode ter faltado um ou outro que resolveram tirar o sapato de todo mundo, né? É, pode ser. Mas é uma comissão que, pelo figurino, perde sapato. É, é verdade. Se vocês estão dizendo... Pelo menos aqui não está defendido, né? Ela vai depender muito da interpretação do julgador. Pessoal, e essa reclamação de jurados eurocêntricos, muita dança clássica, joanheria, tem alguma coisa errada com a escolha do jurado? No grupo especial? É, eu vejo, na verdade, que a escola de samba está cada vez mais plural em todos os sentidos. Eu acho que quem está avaliando também tem que estar dentro desse contexto de pluralidade, né? A gente ainda olha um conjunto de julgadores. Eu acho que o problema não é o bailarino do municipal estar ali. Longe disso, pelo contrário. Eu acho que ele tem todas as referências para ali estar. Mas eu acho que precisa se entender que o que a gente faz é cultura popular, né? Então ele não pode tentar transformar a dança popular em uma dança acadêmica. Eu acho que esse é o grande erro. É, e assim, se a gente for parar para pensar também, né? As próprias escolas de samba contratam esses profissionais do teatro municipal, né? Pô, Marcelo Misaelites, coreógrafo, campeão pela Imperatriz, é do teatro municipal? O Hélio Beijani? É, o Hélio e a Bete Beijani. A Bete coreografa o casal, né? O Hélio fica mais com a comissão. É, do teatro municipal. A Claudia Mota. A Claudia, a Priscila, da Viradora. Então, assim... Eu já fiz comissão com a Ana Botafogo. Serve para trabalhar, coreografar, mas não pode jogar. É, a Ana Botafogo, a própria Débora Coker, que é uma líder na área da dança. Eu vejo isso muito, sabe, Mônica? É sempre aquele resquício do derrotado pós-apuração. Ah, mas... Ah, porque tirou ponto do meu casal, porque é do teatro municipal. Sabe, os jurados são acadêmicos, entre aspas, desde sempre, né? Então, assim, eu não acho que isso é muito... Agora, com relação à questão do casal, só para... É, ficou muito claro naquele curso, dado que foi para mim um dos melhores cursos de todos os anos. Foram ministrados esse ano lá pela Aliesa. E eles deixaram muito claro que eles iam privilegiar mais a dança tradicional. E foi colocado, ah, e a inovação? Ó, cuidado, que às vezes a inovação não é tão boa. Então, eles deram o recado. Não, esse negócio de inovação no casal, eu sempre... Ó, eu estou há nove anos no carnaval, no site carnavalesco. Então, eu sempre... Eu entrevistava muitos jurados nos cursos de jurado. Marquinhos, fala aí do... Apareceu agora aí o primeiro casal do Mersal e Porta-Bandeira. Amanda Vila Verde e Matheus Medeiros. As nifas encantadas trazem a festinidade. Os encantos de faicinos da alma feminina. Está com uma fantasia adequada ao enredo. Dançaram lindamente. Agora aí na tela de vocês está aparecendo o segundo casal. É isso aí. Carnaval pegando fogo. Vai lá aí, ô Pedro. O segundo casal, o Wesley Silva e a Dani Fogacinha. Daqui a pouco, mais aí para vocês, dos casais. O primeiro casal está chegando aqui agora, na nossa frente. Vai por aqui. E olha, o Felipe Laquinhos está me avisando aqui, que estão avisando para ela que a gente está sendo visto lá em Juiz de Fora. Opa, já morei lá, hein? Morei lá há cinco anos. Mônica, é um belíssimo casal. Um abraço para Juiz de Fora. Belíssimo casal. A roupa mescla um pouco da coisa primitiva do chitão, mas, no entanto, ela tem um brilho implícito na roupa, que é muito interessante. A roupa é leve, né? A roupa é leve e muito bem executada. Essa é uma ala que naturalmente vem sem o chapéu. Daqui a pouco vai passar aí no seu vídeo. Ah, isso é muito interessante. Acho que não está no vídeo ainda, mas está passando aqui em frente a gente. Uma ala toda feita de organza. E o efeito é maravilhoso. Nós usamos essa técnica também numa baiana da Unida Tijuca, que era o IP roxo. Inclusive, foi uma baiana que foi riscada pela Anique Salmão, que teve agora uma passagem brilhante na Alangueira. Eu definitivamente não acredito mais em nada que eu vejo no barracão da Série Prata. Mas deixa eu te falar, eu não acredito em nada que eu vejo em barracão nenhum, porque eu já caí do cavalo com o barracão, de achar, nossa, esse barracão está horrível. Essa escola está complicada. Aí ela vai e vai bem. E o contrário também, o barracão, às vezes, poxa, que lindo, que espetáculo. Chega na avenida, o barracão não reproduz na avenida o que eu achava que ia reproduzir. Gente, eu me arrisco a dizer que os homens estão rodando mais que as mulheres, né? Pois é, rapaz. Passam a baiana aqui que rodou tanto que fez vento aqui na cabine. Aquele rapaz ali, aquilo ali é um estandarte de ouro, hein? Rapaz alto, né? Agora o primeiro casal com uma roupa bem interessante, que eu repito, mesclando o luxo e a singeleza de uma artesanária. Ô Mauro, o senhor levanta uma questão até em cima da roupa do casal. A gente percebe nessa roupa de casal que é uma coisa original. Foi feita para esse desfile por essa escola. Enquanto que outros casais, às vezes a gente vê aqui coisas e elementos que já passaram. E aí, claro, passa de maneira mais luxuosa, uma roupa muito mais bem acabada e tal. Você acha que isso, a originalidade, saber que foi feito para cá, que a roupa está estreando, deveria ser privilegiada pelo jurado? Ah, sem dúvida. Mas acho que fica muito difícil você poder classificar a roupa como sendo inédita ou não, né? Porque acho que essa é a grande sacada de quem faz o carnaval nas escolas de base. Justamente pegar aquilo que já existe, que está pronto e tentar dar uma disfarçada, né? Mas é evidente que uma roupa inédita dá a representação muito mais legítima e mais enquadrada no próprio enredo. Segundo casal de mestre de sala é porta-bandeira, Wesley Silva e Dani Fogacinha. Olha, ele foi meu aluno no projeto. Grande, grande. Você é um grande nacho de sala, foi meu aluno. A gente tem uma roupa lindíssima, você viu? Eu tenho a sensação que o som vai poder crescer, né? É comum nesse grupo, né? Porque a gente tem que entender que a divulgação é muito pouca do samba. Então, se na Sapucaí, que tem toda a mídia, a gente já não vê a escola produzir um volume de canto, imagina aqui. Então, eu acho que é isso mesmo. O samba vai encaixando à medida que vai desfilando. A gente está vendo aqui agora com a bateria, o Messi Rodney, da Beija-Flor, veio... A Laysa está ali no meio, ó. Aqui. A ela ali, ó. Eu tinha prometido que eu ia falar. A Laysa é filha do Laila. Dispensa maiores apresentações, um dos maiores ambientes de todos os tempos. Ela desfila na bateria da Beija-Flor desde os 11 anos de idade e com 16 anos ela se tornou diretora de tamborim e ela é até hoje. Ela é professora de percussão em Nilópolis. É uma jovem hoje de 23 anos, mas que vai seguindo aí o legado do pai no samba, né? É uma mulher à frente de uma bateria, né? E o Messi Rodney, que é chefe dela lá na Beija-Flor, veio ali à frente da bateria também para dar uma moral para a coleta. Quer dizer que a filha do Laila é mestre de bateria, uma mulher mestre de bateria. É. Eu só lamento, eu só lamento muito nesse momento o Laila não estar aqui. Pois é. Mas ele está, né? Na verdade ele está vendo. Ele está dando a ver. Lógico que está, lógico que está. Ele estaria muito feliz. Com certeza. Mas dentro de todo o enredo, da procuração, das mulheres à frente, que é uma mestra de bateria, é o bicho, hein? E das baterias que a gente vem acompanhando aqui, talvez tenha apresentado a convenção mais arriscada em termos de desenhos melódicos, de conversa rítmica, que é importante. As outras, muitas aqui fizeram, tiveram impacto. Elas terminavam, tiravam o som da bateria para a escola cantar e davam a retomada rítmica no repique. Enfim, ela não. Essa bateria teve uma conversa rítmica entre os instrumentos, um desenho rítmico bem mais elaborado do que a gente viu aqui em algumas outras escolas. É, André, e se eu conheço bem a Laila, ela trouxe toda a galera da Beija-Flor, né? Que o pessoal lá sabe tocar, né? Então... Um tom de bobeira. É. Eu consegui ver aqui uns quatro ou cinco que são da Beija-Flor. Isso é muito comum na Intendente, né? As baterias são os ritmistas das grandes agremiações do grupo especial. Ah, sim, sim, é natural. Eu vejo que... É até mesmo os mesmos grupos... Agora é a nossa tela. Desculpa, André. Não, vou lá, vou lá. Não, eu queria só pontuar a presença do Edmilson, que eu destaque aqui dessa alegoria que estava na tela. Ah, belíssimo. E um bom dia que estava na batalhinha, que estava na batalhinha de maiores. Agora é que tinha um bom dia que estava na batalha e que estava na batalha. É. E olha, gente, não esquece, TV A Leste e TV Brasil, juntos no Carnaval do Povo. É isso aí, TV Brasil, com 63 emissoras em todo o Brasil. É o Carnaval da Intendente explodindo em rede nacional. Ela não foge do jogo, não teve ferro, nem fogo. Maria, homem, eu sou. Toda mulher tem o seu encanto. A presa, seu plano, sua coesia. Até ela vem para a batalha, que a fé não trabalha. São todas as marias. Até ela vem para a batalha, que a fé não trabalha. São todas as marias. Mulheres tão abençoadas. Nos seus impedimos, nas suas moradas. Peguem a luta pelos filhos seus. Senhor Maria. E ao mar. Maria, Maria. É uma certa magia. Uma coisa em Deus a viver e sonhar. Quem hoje traz essa marca no corpo. É a academia e puxam. Jacareta, barra, maria, 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 maria. Uma coisa em Deus a viver e sonhar. Quem hoje traz essa marca no corpo. É a academia e puxam. Jacareta, barra, maria, 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 mar e o nosso telespectador consegue acompanhar, a gente está com a escola praticamente parada já há um bom tempo e deve ter acontecido alguma coisa. Talvez a comissão esteja se apresentando, o casal, e a escola está parada há esse tempo. Uma ala de Maria Padilha, que é uma ala, é uma linha de... Como é Maria? Agora foi, agora vai embora. Pela tela da nossa TV a gente consegue ver o casal se apresentando ali em frente à cabine, então está aí o motivo da escola ficar paradinha, geralmente duas passadas do samba, uma passada para a comissão se apresentar e uma outra passada para o casal poder se apresentar. Parabéns ao carnavalista Jorge Jordano, pelo trabalho feito na Academia de Jacarepão. Parabéns ao Carnavalista Jorge Jordano, pelo trabalho feito na Cat Знаção. Parabéns ao Carnavalista Jorge Jordano, pelo trabalho feito na Academia de Jacarepão. Maria, Maria, tem uma certa magia, uma força imensa a viver e sonhar. Quem hoje traz essa barca no corpo, é a AKP Bungi, já estarei, por favor. Exalou, exalou perfume de flores, em tantos amores que vamos cantar. Destino a uma fertilidade, da insanidade, pedosa luta, para as mãos, toda valentia, sujeza e sabedoria. Exalou, 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 exalou. O homem lutou, tem uma era opressora, uma compositora, seu livro, o legado fez. Mas quando as lado não veste, Maria, quebra da peste, o fantaseiro enfrentou. Ela não pode, o jogo não tem de ferro, nem fogo. Maria, homem, eu sou. As mãos das lado não veste, Maria, quebra da peste, o fantaseiro enfrentou. Ela não pode, o jogo não tem de ferro, nem fogo. Maria, homem, eu sou. Toda mulher tem o seu engano, deve ter para seu prano, sua poesia. Aquela que vai pra batalha, que até nunca falha, são todas Marias. Aquela que vai pra batalha, que até nunca falha, são todas Marias. Olha a mulher, ali. Mulher não são a minha escola, os seus e pretinhos, com as suas moradas. A mulher que é a luta, eu nos sinto e seus, Senhora Maria. Quem hoje traz essa marca no corpo, é a academia e fugir da careça do ar. Maria, Maria, tem uma certa magia, uma força imensa, viver e sonhar. Quem hoje traz essa marca no corpo, é a academia e fugir da careça do ar. Exalam, exalam perfume de flores, em todos os amores que vamos cantar. Exalam, exalam perfume de flores, em todos os amores que vamos cantar. Exalam perfume de flores, em todos os amores que vamos cantar.